Deus tem uma palavra para a tua vida nesse dia. Antes de eu entrar aqui, eu estava falando com Deus. Deus começou a ministrar essa palavra no meu coração e eu senti muito forte a presença de Deus. Porque eu senti que era uma resposta para a tua vida. Porque eu senti que era uma confirmação para a tua vida. Deus falava assim para mim, fala para essa pessoa preparar o choro de alegria. Prepare o choro de alegria. Até aqui você chorou por enfermidade? Até aqui você chorou por humilhação? Até aqui você chorou por abandono? Deus está falando com você. Até aqui você chorou por solidão? Até aqui você chorou por desemprego? Deus está falando com alguém. Até aqui você chorou por tanta humilhação dentro dessa família, dentro dessa empresa? Mas Deus fala assim para você, agora você vai se preparar para chorar de alegria. Porque a benção que eu vou colocar nas tuas mãos é muito grande. É algo que você tanto buscou. É algo que você tanto chorou. É algo que você tanto pediu. A tua oração chegou até o trono. Eu vejo alguém já sentindo a presença de Deus. Eu vejo alguém já chorando. Eu vejo alguém falando, Deus me ouviu. Estou sentindo a confirmação de Deus. Estou sentindo Deus falando comigo neste momento. E Deus está te ouvindo sim. E Deus está falando com você sim. Quando eu estava em oração, Deus falava para mim. Alguém precisa ouvir essa palavra hoje. Alguém precisa ouvir essa confirmação hoje. Deus fala assim para você. Chega de chorar de dor. Chega de chorar de humilhação. Chega de chorar de desemprego. Chega de chorar aí nesse ministério. Algo vai acontecer na tua vida. Algo vai acontecer nessa família. Chega de chorar de tanto sofrimento. Agora se prepare para chorar de alegria. Porque a bênção vai ser grande. Que vai chegar nas tuas mãos. Queridos, Deus falava no meu coração essa palavra. Jeremias 33, 3. É uma revelação vindo para a tua vida. Escute que é uma revelação. Deus falava assim para mim. E Ele ia me falando o que significava. Ele falava, clama a mim e respondei-te-ei. Ele fala, eu respondi. Oh, alunias. Deus me revelava essa palavra. Ele dizia, clama a mim e respondei-te-ei. E em seguida ele dizia, eu respondi-te-ei. Eu respondi-te-ei, filho. Eu respondi-te-ei, filha. E respondi-te-ei. E anunciarei coisa grande. Ele fala, a bênção vai ser grande, filho. E vai ser firme. Coisas que você nunca viu. Vai ser algo que você acha que é impossível quase. Que as pessoas dizem que é impossível. Que os médicos dizem que era impossível. Que aquela porta parecia impossível. Que a transformação na tua vida parece impossível. Mas hoje, vem essa revelação do céu para a tua vida. Clama a mim e respondei-te-ei. Em seguida Ele fala, eu te respondi. Eu vi a tua dor. Eu vi as tuas lágrimas. E depois Ele fala, eu vou te anunciar coisa grande. Eu te respondi. E está chegando bênção grande para as tuas mãos. E essa bênção é firme. Sabe o que é firme? Vai ser cura completa. Vai ser porta aberta e ninguém vai fechar. Queridos, Deus abriu o mar. O porro passou do outro lado. Deus livrou o jovem da fornalha. Deus livrou Daniel da cova dos leões. Ele fala, filho, eu quero te fazer uma pergunta. Deus está falando com você. Filho, filho, eu quero te fazer uma pergunta. Eu sou Deus que abriu o mar. O que é para mim essa enfermidade? Eu sou Deus que livrou os jovens da fornalha. O que é para mim esse desemprego? Eu sou Deus que livrou Daniel da cova dos leões. O que é para mim essa humilhação? Eu posso tirar daí para a honra. Como eu ouvi eles, eu te ouvi. Como eu mudei a história deles. Eu mudo a tua história hoje. Faz cinco tuas mãos. Sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Sinto o poder de Deus aqui neste lugar. Faz assim com as tuas mãos. Deus fala assim para você. Enxuga as lágrimas. Porque agora você vai chorar de alegria. Veja nas tuas mãos a cura. Veja na tua mão a porta aberta. Isso é para você ter fé. Veja aí nas tuas mãos a transformação do casamento. Veja nas tuas mãos o qual é o qual é o comentário. Eu creio que Deus colocou a bênção nas minhas mãos. Amém?